E agora a gente fala da portaria do Ministério do Trabalho publicada em 16 de outubro e que propunha modificações nas regras de combate e fiscalização do trabalho escravo. As medidas causaram polêmica e levantaram discussões. Ontem a ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu a portaria provisoriamente. Em Minas Gerais, os protestos continuaram hoje com os auditores fiscais do trabalho. Na semana passada, auditores fiscais do trabalho em todo o Brasil paralisaram as ações até que a portaria 1129 fosse revogada. A portaria ditada pelo ministro do trabalho na semana passada, ela rompeu com toda a legalidade, seja da Constituição Federal, seja das convenções e tratados internacionais e do próprio Código Penal Milgor no país, subvertendo todo o conceito de trabalho análogo ao de escravo. Você não precisa ter uma jornada exaustiva com a dificuldade de sua locomoção, que é esse direito de ir e vir. Então, quando o artigo 149, ele esclarece, ele tipifica o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, ele está simplesmente dizendo que uma daquelas quatro hipóteses vai caracterizar o trabalho escravo e não necessariamente a locomoção. Na manhã de hoje, em Belo Horizonte, auditores fiscais do trabalho realizaram um ato contra a portaria, afirmando que a mesma inviabiliza o trabalho da auditoria fiscal. A portaria joga por terra toda a tipificação que está no Código Penal Brasileiro, que trata de condições degradantes do trabalho, jornada exaustiva, servidão por dívida e a própria condição degradante do trabalho. As autoridades presentes afirmaram que a portaria, além de ser inconstitucional, também enfraquece a proteção do trabalhador. Colocar como condicionante a supressão da liberdade de ir e vir é uma ignorância jurídica, é uma ilegalidade. Quem fez isso não conhece a legislação, não conhece a Constituição, não conhece os tratados internacionais. O ato público repudia a portaria e, segundo os auditores fiscais, o trabalho escravo contemporâneo não pode ser caracterizado na liberdade de ir e vir. A portaria, que provocou muitas críticas, foi ontem suspensa pela ministra do Superior Tribunal Federal, Rosa Weber. A decisão da ministra determina que as regras da portaria não possam ser aplicadas, ao menos até o julgamento final da ação, que contesta as alterações. Agora nós voltamos ao trabalho, vamos fiscalizar o trabalho escravo, onde ele foi identificado nós vamos tomar as providências, vamos atuar repressivamente e proteger as vítimas.